Música Mas o que leva uma pessoa a viver em condições sub-humanas? Um dia antes, a nossa equipe flagrou seu Chico tentando se esconder da chuva. Guia Dona Maria mora bem aqui próximo e praticamente há um ano. Vê essa situação bem de perto, Dona Maria? Perto, direto ele desse modelo. Nós é que cada um dos vizinhos dá um prato de comida, mas desse jeito não está ajudando ele, porque ele está ficando pior deitado, direto desse jeito aí, molhado. A família nós já chamou, não veio, não apareceu ninguém. Eu creio que nem família, de certeza, ele não está tendo aqui. Quer dizer, é uma situação de abandono total. Isso, né? E você vê, aí está perigoso, dá dengue, o mau cheiro, está de tudo, está acontecendo aí, né? E praticamente ele mora aqui? Está morando aí, já tem um ano. Agora ele está com a perna quebrada? Molhado. O que vai acontecer com a perna dele? A perna dele vai apodrecer, né? Porque nós sentamos, chamamos o bombeiro para levar e falou, não, conversa com ele. Conversemos com ele e ele nem responde a Deus. Agora, Gui, eu vou me aproximar, vou tentar falar com ele, porque a informação que nós temos é que o nome dele é Chico, mas mais conhecido como Chicão. A gente vai tentar se aproximar, vamos ver, tentar ver se ele conversa com a gente. Cadê a família do senhor, seu Chico? Ah, pessoal, a minha família é muito perto aqui. Mas por que, então, que o senhor está morando aqui na rua, o senhor não está dentro de uma casa, já que é a casa da família do senhor? Nesse tempo de chuva, o senhor tomando chuva aqui? Eu tenho duas casas ali, minha tia e meu irmão. E a perna do senhor, seu Chico? O senhor quebrou a perna? Está quebrado aqui. Está sentindo dor? Não, ultimamente não. Não, mas é assim que eu tenho que movimentar e não tem como. Enfim, a gente não sabe qual realmente é o motivo de que levou o seu Chico a trocar a casa, digamos assim, que ele disse que é do irmão, pela calçada de um dos bairros aqui de Uberlândia. Mas a gente percebe que a situação realmente é de descaso, é uma condição sub-humana. E o pior é que nem o governo sabe quantas pessoas hoje estão em condições iguais a essa. O governo desconhece. Não se tem uma estatística de quantas pessoas hoje moram na rua, no país, que estão vivendo nessa mesma situação. O governo desconhece.